Salve galera do canal Black Flag e todos aqueles que nos acompanham e nos visitam, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E hoje aqui vou estar falando do Fronto, é isso mesmo, é esse aplicativo aqui que você está vendo nessa Dashboard E ele serve para que galera? Já vou adiantar aqui, ele serve para você trocar por dinheiro via Paypal Ele serve para você sacar como dinheiro através do Paypal, incluindo a sua conta bancária ou seu cartão de crédito Ele serve para trocar por gift card nessas lojas como a Play Store, Google Store Dá para você comprar aplicativos pagos, jogos pagos, enfim, uma infinidade de coisas E através desse aplicativo galera, você gera os seus pontos, beleza? Transforma ele em dinheiro e pode converter aí em créditos na sua conta Paypal e também em outros lugares E um exemplo galera que eu vou falar para vocês é trocar esses pontos aqui via Paypal e fazer compras até mesmo na Steam Beleza rapaziada? Então vocês podem fazer o que? Pode abaixar esse aplicativo e fazer compras tanto na Steam como também na loja do Submarino e várias outras lojas, beleza? Eu vou estar mostrando um pouco aqui do aplicativo Eu iniciei ele hoje, beleza? Eu estou com 1.870 pontos E isso aqui convertendo para reais dá 1,84 reais, beleza? Aí você pode falar para mim como que eu posso aumentar esses pontos, tem? Então vamos lá Galera, para quem baixar, eu vou deixar o link na descrição Para quem baixar o aplicativo e colocar esse código aqui, ó Black Flag, tudo junto em letras maiúsculas Você já vai ganhar aí 1.250 pontos, beleza? E compartilhando, você vai ganhar com outros amigos Como que você vai fazer galera? Você vai clicar aqui, ó, em Customize Your Code E vai colocar o seu código, beleza? Aí o que você vai fazer? Com esse código, você vai clicar ali em Share, ó, como você pode ver aqui E aqui você vai estar compartilhando com a galera Tanto pelo Face, Messenger, Twitter e outros Beleza, rapaziada? Então, no link da descrição você baixa esse aplicativo e coloca bem aqui, ó Você vai vir nessa parte aqui, ó Aqui nessa engrenagem Você vai entrar em Enter Referral Code Entendeu? E vai colocar aí Black Flag Do jeito que eu mostrei aqui para vocês, ó Deixa eu voltar aqui para vocês verem Desse jeito aqui, ó Em letras minúsculas, beleza? E tudo junto Deixa eu ver se vai aparecer Às vezes acontece essa bugadinha Vamos voltar Vamos ver se ele aparece agora Mas, enfim Como vocês viram aí Black Flag Tudo junto Em letras minúsculas Olha lá, ó Desse jeito que apareceu, ó Coloca aí que você já vai ganhar 1250 pontos Beleza, galera? Só que nessa parte aqui que você está vendo Aí que você vai colocar o seu código Para os seus amigos compartilharem Ou melhor Para os seus amigos receberem Quando você compartilhar Aí eles vão ganhar Mas aí Esse código aqui Black Flag Você vai colocar nessa parte aqui, ó Você vem na engrenagem aqui em cima Beleza? E vai nessa opção aqui, ó Referrals E entre Referral Code Beleza? Aí aqui você vai colocar o Black Flag Todo minúsculo E já vai começar com 1250 pontos Beleza, rapaziada? O que você pode estar fazendo? Se você já tem uma conta no PayPal Você pode vir aqui, ó Nessa sacolinha Beleza? E aí, juntando Os seus pontos Você vem aqui em PayPal Transferência Beleza? Clica aqui no meio E aqui você transfere Tá vendo, ó Você pode estar Você pode estar transferindo Até 20 dólares Beleza? E isso está em dólares, galera Olha a vantagem Você junta seus pontos Troca por dólar Beleza? E Depois converte via PayPal Para reais Aí um exemplo Se você vai comprar um jogo na Steam Poxa Se você já tem 20 dólares aqui Digamos que o dólar Está aí a 3 reais Então você já vai ter 60 reais Entendeu? Então dessa forma Você pode comprar qualquer coisa na Steam Por exemplo É só uma opção E você também pode comprar aqui, ó Você pode trocar pontos Por cartões Daquela Da mesma Forma que eu tinha falado Dos gift cards Beleza? Está aqui as pontuações E você vai trocar Por reais Está vendo, ó Um exemplo 102 mil pontos Dá 60 reais Na loja da Submarino E assim vai, ó Está vendo? Na Netshoes Está vendo? Na loja Zatini Entre outras, rapaziada Então É muito bacana, ó Dá para colocar naqueles cartõezinhos, né? Como se fosse um cartão de crédito Que você coloca tipo um crédito Você troca seus pontos Por créditos Nesses cartões Então, galera É uma dica muito bacana Beleza? Não esqueça É o fronto Eu vou estar deixando aí O link na descrição E você faz o download aí E Coloque o nosso código Para estar ganhando Mais dúvidas Deixe aí nos comentários Que eu respondo para vocês Beleza? Mas é uma ótima dica Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Valeu E vamos jogar Tchau